Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 25 de agosto de 2021. Bolsas pelo mundo, calmas, após recordes de ontem da Bolsa dos Estados Unidos e da Europa. Vai ter um evento onde o Powell vai falar hoje e está todo mundo esperando o que ele vai dizer sob os R$ 120 bilhões por mês de ajuda para sair da crise do coronavírus. Vai manter? Não vai manter? O mercado já conta com isso e ninguém acredita que ele vai retirar essa ajuda por hora. Minero de ferro subiu 2% da liã, acumulando uma alta de 8% na semana, bom para as nossas siderúrgicas. A China já começou até a aumentar a Porto para receber mais minério por lá. Então, sinal de que aquela queda do preço do minério está ficando para trás, está estabilizando. E vamos torcer aí para isso ajudar o índice para começar nessa onda 3 o mais rápido possível, que deu um sinal importante ontem. Vou mostrar no gráfico. Por aqui, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, minimiza a crise fiscal e tranquiliza em relação à inflação, dizendo que nós temos todos os fundamentos para voltar com a inflação na meta, tá bom? Vamos lá, vamos às bolsas. Seção asiática, Nikkei 225, menos 0,03%. Hang Seng, menos 0,13%. Xangai, 0,74% de alta, portanto, mistas as bolsas da China. Futuro dos Estados Unidos e o S500, 0,02%, que é o Dow Jones esse. E o S30, aliás, que é S&P 500, é o S500. O S30, que é o antigo Dow Jones futuro, é 0,03% de alta também. E a Nasdaq, menos 0,02%. Petróleo subiu. Petróleo relativamente estável, com uma ligeira alta de 0,22%. O WTI, o Brent, 0,27%. E no calendário econômico, tem 11,5% de petróleo bruto nos Estados Unidos. Vamos aqui ao gráfico. Eu vou pontuar algumas coisas importantes. Nosso índice, então... Vamos focar no índice, depois a gente vai no dólar. Nosso índice, ele abriu com um gap de alta importante ontem. A gente marcou essas regiões. Eu estava com receio de ele repetir um fractal do dia anterior que ele podia vir buscar. Aqui, ele deu uma titubeada, próximo das nove e meia da manhã. Eu estava com os alunos na sala ao vivo. A gente marcou essas regiões de little box. Nesse ponto aqui, eu estava com uma dúvida. Se ele fosse repetir um dia anterior, ele podia voltar. Mas acompanhou as bolsas internacionais, que bateram um top histórico ontem. Record subiu bem o índice. 2,72% de alta. Que bom. Principalmente, aquelas janelas que a gente sempre fala, das nove às dez. Ele deu uma subidinha na abertura, lateralizou. Após a abertura do mercado aviso, depois após o mercado americano, ele disparou. E lateralizou na parte da tarde. As meninas superpoderosas indicaram uma tendência de alta, quase o dia todo. E aqui lateralizou, dando poucas entradas. Little box, na parte da manhã também. Eu não consegui pegar nenhuma operação no índice ontem. Nem na sala ao vivo, nem depois operando. Confesso que eu não operei ontem, por conta que eu não consegui identificar pontos seguros para a gente poder entrar. Vejam as meninas superpoderosas, paralelas. E quando o mercado pega uma tendência muito forte, o que é muito bom para o nosso mercado, mas para o meu operacional não facilita tanto. Agora o dólar, que bom, que ele saiu também um gap de baixa. Ameaçou dar uma voltada aqui quando abriu o mercado aviso, o mercado americano. Marquei essas regiões de little box. Eu opero com tape reading na sala do Prosperando Juntos. Não voltou, que bom. Seguiu as meninas superpoderosas, desabando aqui, fechou em 5,256, 2,42. Olha que interessante. Olha o índice, 2,72 e o dólar 2,42 de queda. Muito parecido a subida do índice com a queda do dólar em 2,40, 2,70. E hoje o dia, se o nosso mercado acompanhar o otimismo do mercado pelo mundo, deve abrir com um gap próximo ao fechamento de ontem. Descarta essa correção de fechamento de ordens que teve aqui. Ele deve abrir perto de 121 mil, 121 mil e 100 o índice. E o doletinha deve abrir também na casa de 5250, perto disso, tá bom? Eu sou Marcelo Campos e se for resumo da ópera, balança mercado. Balança!